Abra o seu coração Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção Que é a emoção de amar Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lidar Com o amor e paixão Se quer que me deixe entrar Dentro do seu coração Abra o seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho o mundo em mim E é todo para lidar Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção Que é a emoção de amar Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lidar Muito amor e paixão Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu sou um peixe Então eu me deixe E esqueça de Valerie Um momento a gente se inscreva E aí Obrigado.